Salve rapaziada, antes do vídeo começar já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo O link para desinstalar algum aplicativo do seu computador é só pesquisar aqui por aplicativos padrão e vir aqui em aplicativos instalados Então rapaziada, aqui tem todos os aplicativos que foram instalados no meu PC e para me desinstalar é só clicar aqui nos três pontinhos e clicar em desinstalar Mas pode acontecer do aplicativo ou jogo não aparecer aqui como é o caso desse jogo aqui que eu quero desinstalar Então rapaziada, vou pesquisar aqui por ele e como vocês podem ver o jogo não apareceu Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que faz para desinstalar algum jogo ou aplicativo que não aparece aqui na lista de aplicativos instalados Então rapaziada, é muito simples, você só precisa encontrar o aplicativo ou jogo e clicar com o botão esquerdo em cima dele Após isso você tem que clicar ali em abrir o local do arquivo Então rapaziada, após abrir aqui o local do arquivo, você só precisa clicar em controlar e selecionar todas essas pastas e arquivo aqui Após isso é só clicar em deletar ou excluir e você clicar aqui em sim E rapaziada, você clica aqui em fazer isso para todos os itens atuais e clica em continuar E clica em sim Pronto rapaziada, como vocês podem ver o jogo já apareceu daqui Após apagar todos os arquivos, você entra na pasta dos programas do seu PC e clica em deletar a pasta do jogo ou aplicativo que você deseja remover do seu computador E clica em continuar Pronto rapaziada, como vocês podem ver o jogo já desapareceu daqui Ou seja, o jogo já foi desinstalado do meu computador E agora é só você limpar a lixeira E é isso rapaziada, até o próximo vídeo